A forma correta para pesquisar no Google a correspondência exata da frase abre aspas, crime organizado exclusivamente no sítio, isto é, no site pf.gov.br é crime organizado entre aspas em pf.gov.br, certo ou errado? Pessoal, muito importante nessa questão que vocês consigam observar que ele pede duas coisas, primeiro correspondência exata e segundo exclusivamente em um determinado site que é pf.gov.br Uma dica muito importante para vocês, quando eu quero correspondência exata na pesquisa do Google eu coloco aquela correspondência que eu quero pesquisar entre aspas que é o que ele fez aqui, crime organizado, ele quer essa correspondência exata portanto ele botou entre aspas crime organizado Agora, quando ele quer pesquisar essa correspondência exata crime organizado em um determinado site, nesse caso o site pf.gov.br então ele deve colocar logo depois ali de crime organizado entre aspas site, site dois pontos pf.gov.br porque se ele botar site dois pontos pf.gov.br o próprio Google entende que ele quer fazer a pesquisa da correspondência exata crime organizado no site pf.gov.br e não colocar in como ele colocou ali deixa eu mostrar na prática para vocês, quer ver? Olha só, vamos fazer primeiro a tentativa dele acessei aqui o site do Google e vou digitar aqui na pesquisa do Google crime organizado entre aspas aí está certo, correspondência exata e vou colocar o que ele pediu na questão in, in pf.gov.br e vou pedir para pesquisar agora olha que ele encontrou crime organizado, essa correspondência exata em outros sites que não é o site da Polícia Federal não é o site pf.gov.br achou aqui em cesp.mt.gov.br achou aqui crime organizado também no site odocumento.com.br percebe que ele nesse caso aqui se eu botar in pf.gov.br ele acha crime organizado em diversos sites e não só no site pf.gov.br então o que eu deveria fazer para buscar crime organizado exclusivamente aí no domínio pf.gov.br eu deveria ter colocado vou fazer isso agora entrar aqui no Google e vou digitar crime organizado entre aspas e vou digitar ali ó site dois pontos pf.gov.br aí sim está correto porque aí eu estou dizendo para ele procurar a correspondência exata crime organizado exclusivamente nos domínios que tenham aí pf.gov.br vou fazer para pesquisa de fato ó achou ali crime organizado porque tem crime organizado nesse site que tem o domínio pf.gov.br então que pertence ao site pf.gov.br aqui também ó achou crime organizado também aqui no site onde tem pf.gov.br né então vamos lá a forma correta para pesquisar no Google a correspondência exata da frase crime organizado entre aspas exclusivamente no sítio pf.gov.br é crime organizado em pf.gov.br errado pessoal o correto aqui era colocar crime organizado entre aspas site dois pontos pf.gov.br como a gente viu aí no passo a passo portanto marcamos essa questão como errado valeu pessoal era isso grande abraço e aí